Ae marombas, aqui quem fala é o Jason e hoje é dia de mestres, e o mestre que eu vou falar hoje é o Mr. Rasgado, o Sr. Trincado, o Fibrado Andrés Munzer. Andrés Munzer nasceu em 25 de outubro de 1964 na Áustria, mesma terra do Arnold Schwarzenegger, qual o Munzer era fã declarado. Começou a competir pela IFBB em 1986 no Campeonato Amador Europeu, conquistando a sexta colocação nessa competição. Nos dois anos seguintes, ele conquistou dois terceiros colocados no Campeonato Mundial Amador, e foi quando se tornou profissional, participando do Olympia em 89. Ficando em 13º lugar, e no mesmo ano ele conquistou seu primeiro e único título pela IFBB, o World Games, na categoria pesado. Sua melhor colocação no Olympia foram três nonas colocações. Todos nós conhecemos Andrés Munzer por ser um fisiculturista mais fibrado de todos os tempos, e agora vem a parte que todos esperam, como e por que Andrés Munzer morreu. E nisso eu reconheço que tive um pouquinho de dificuldade para encontrar informações confiáveis, e eu acabei indo parar em um fórum polonês, e achei citações de um livro, que é esse daí, que continha relatos da história da morte de Andrés Munzer. A história seria que depois da sexta colocação de Munzer no Arnold Classic, em 96, ele teria ficado puto e decidido a ser o campeão das próximas competições, e começou a fazer um mega ciclo de Alotestin, Genabol, Masteron, Parabolan, GH e Insulina. Tudo isso acompanhado de Efedrina e Capitagon. E Efedrina e Capitagon, resumidamente, são estimulantes que aceleram o metabolismo. Vai lembrar que Capitagon é uma droga comercializada em larga escala na Ásia. Isso tudo juntamente com uma dieta de 8 mil calorias diárias, ele treinou insanamente. Com a aproximação das competições, ele iniciou seu mega ciclo super famoso nos fóruns. E pra quem tá achando que esse ciclo aí que eu mencionei tá muito grande, tá muito cabuloso, fique sabendo que nos ciclos de pré-contest que o bicho pega. É a hora que os caras mais se entopem de anabolizantes e outros produtos aí. Mas como esse ciclo de pré-contest já é muito famoso, e também ele é muito grande, muito extenso, eu só vou colocar ele aí na descrição pra quem quiser ver. Mas pra quem não sabe, essa Aldactona e Lasix, que estão aí descritos, são diuréticos, e durante todo o ciclo ele fez uso simultaneamente de Clemuterol, Efedrina e Aspirina. Durante esse ciclo, ele faria uma dieta restrita de 2 mil calorias pra eliminar ao máximo sua gordura. Os diuréticos retirariam toda a água possível do corpo, o tornando o homem mais definido do mundo. Alguns meses antes de partir pra Ohio, pra participar de mais um Arnold Classic, ele haveria começado a sentir dores de estômago, teria feito inclusive um tratamento pra fortalecer a parede do estômago. Também já é muito difundido que ele era viciado em Nubaína, uma droga derivada do ópio, e utilizada como anestésico em cirurgias cardíacas. Olha isso! Uma droga derivada do ópio, e utilizada como anestésico pra cirurgias cardíacas, pra cortar o seu coração. E você não senti nada. Imagina só o tanto que isso é potente. Durante a fase de pré-competição, em que ele tinha um BF muito baixo, ele teria fortes dores durante os treinos, e se utilizava da Nubaína pra não sentir dores, além de poder treinar o mesmo músculo mais vezes, já que os esteroides cuidariam da catabolização provocada por treinos várias vezes na semana. O uso da Nubaína teria influenciado fortemente pra que ele não sentisse mais dor no estômago, e se tratasse a tempo, como nós veremos agora, na manhã do dia 13 de março de 96, durante o voo pra Ohio, ele teria começado a sentir fortes dores e tossir sangue. Aí o que os caras fizeram? Os caras fizeram uma aterrissagem de emergência e correr pro hospital. Lá, eles identificaram a hemorragia no estômago dele, por isso que ele tava tossindo sangue, mas não conseguiram estancá-la, talvez por conta do uso da aspirina que inibe a coagulação do sangue. Aí transferiram ele de hospital e decidiram fazer uma operação pra parar a hemorragia no estômago. Mas durante a cirurgia, o corpo de Munza entrou em colapso. O fígado e os jeans pararam de funcionar. Seu sangue estava extremamente viscoso devido à falta de água. Seu fígado estava como uma massa quebradiça se desfazendo. Seu estômago tinha tumores gigantes e 50 comprimidos de alotestim não digeridos. Nisso, os médicos tentaram uma transfusão de sangue. Mas aí já era tarde demais e ele morreu aos 31 anos. Os médicos teriam se surpreendido com o fato de ter chegado no hospital andando sozinho, pois pelo que eles viram, ele já devia estar morto há tempos. Depois, eles fizeram uma autópsia e descobriram que seu coração pesava cerca de 600 gramas. Que é quase o dobro do peso do coração de um homem adulto normal. Tá aí a única foto que eu achei da autópsia. E, bom, no meio dessa confusão toda, tem muitos rumores. De que ele usava eritropoetina, hormônios da tireoide, remédio pra controle de pressão arterial. E até quem diga que quando foram tentar a transfusão, ele haveria negado. O que eu simplesmente não entendo, né? Por que ele iria negar. Principalmente rumores de que teria causado sua morte. Uns dizem que foi os diuréticos, outros que foi a anubaína e outros que foi os esteroides. Pra mim, foi o conjunto das coisas. Ele provavelmente já tinha uma propensão pra ter desenvolvido tantos tumores assim no estômago. Ele usou e abusou de esteroides orais. O que fuderam seu estômago e fígado. Devido a anubaína, não sentiu as dores enquanto havia tempo. E os diuréticos acabaram com seus rins. Tem muita gente aí que reverencia Muzi por ser um cara determinado. Que não medir esforços pra alcançar seus objetivos. Outros o veem como exemplo do que não se deve fazer. Então cabe a cada um interpretar a história e ver o que acha dele, né? Então é isso. Esse foi o vídeo que me deu mais trabalho até hoje. Eu gostaria muito que fosse devidamente avaliado com joinha ou negativo. Caso queira acompanhar, clique em inscrever-se aqui em cima. Não se esqueçam de compartilhar com seus amigos, seja no Boca a Boca, no Facebook, adiciona nossos favoritos ou o que seja. Se quiser dar um curtir lá na minha página do Facebook para acompanhar as atualizações por lá se você não entra muito aqui no YouTube. Valeu, um abraço e até mais.